Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Selfie de hoje, vai lá Levanta a mão aí pra selfie, vai Não tem selfie Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Onde esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de tutela Abrindo cerveja com beijo Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da terra Eu vou trocar meu celular No mar que é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Beijo na luta do Rio Galera de Minas Sul, Goiás Galera de Pires do Rio, Goiás Agora eu tô aqui Num bar de tutela Abrindo cerveja com beijo Abrindo cerveja com beijo Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da terra Eu vou trocar meu celular No mar que é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver mais um vídeo seu Sem eu Sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Só vocês Eu vou trocar meu celular Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Muito obrigado, gente Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Você não suporta ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que A gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Olha só Falei que não chapava chapê Falei que não chorava Chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Essa minha história Eu dava um livro É só beber que eu esqueço Prometido E se quero um conselho Não diga dessa água Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes É pra cá diz Era pra ser um córrele Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes É pra cá diz Era pra ser um córrele Eu me afoguei Falei que não chapava chapê Falei que não chorava Chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Eu dava um livro É só beber que eu esqueço Prometido E se quero um conselho Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes É pra cá diz Era pra ser um córrele Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes É pra cá diz Era pra ser um córrele Eu me afoguei Vai que beberes É pra cá diz Era pra ser um córrele Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes Era pra ser um córrele Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Esse namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeita e machado Ô bebê Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A pedido Valeu Vem Um seis Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta as saudades aqui do meu quarto Sucesso! Sucesso! 29 de agosto tem Boteco Recife! Levem seus óculos escuros, bebê! Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando dessa tarde for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Boteco Terezinha na 29 de setembro Vai parar bebê Coração pra naqueles dias Inventou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu E já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligando de volta Pra quem não merecia Olha o que eu preciso Simples Preciso de um copo Cigar Obrigado Queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração Sempre fala demais Sai dizendo Cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando Garrafas e garrafas Coração pra naqueles dias Inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Batendo na porta, casa vazia Preciso de um copo Cigarro picado Queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração Sempre fala demais Sai dizendo Cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando Garrafas vazias Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Já cai pra lá num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei Nem vou levantar É desesperador É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração Já dá pra parar Pra milagrar aqui Ah tá, que resolve sumir Então tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou É bem mais nada Me prometeu vida toda E me deixou Na metade da estrada Ah, 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 ah Mas esse sofrimento Tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer O resto desse dia Porque tudo serve De aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim Na parede e no teto Eu gasto uma caixa Mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda falta É pra sempre na estante Nem toda dor é constante Tem toda falta É pra sempre na estante Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou É bem mais nada Me prometeu vida toda E me deixou Na metade da estrada Ah, 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 ah Nem toda dor é constante, nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante, nem toda foto é pra sempre na estante Um dia, duas caixas de cerveja, uma semana, três então a menos na carteira Um mês, é meu salário que se vale, em um ano, teu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira, eu só vejo uma saída pra saideira E se eu parasse e beber, eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha, vou vender lata vazia pra comprar o ratinho cheia Se eu parasse e beber, eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha, vou vender lata vazia pra comprar o ratinho cheia Um dia, duas caixas de cerveja, uma semana, três então a menos na carteira Um mês, é meu salário que se vale, em um ano, teu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira, eu só vejo uma saída pra saideira E se eu parasse e beber, eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha, vou vender lata vazia pra comprar o ratinho cheia Se eu parasse e beber, eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha, vou vender lata vazia pra comprar o ratinho cheia Se eu parasse e beber, eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha, vou vender lata vazia pra comprar o ratinho cheia Uh, baby Eu ontem tive um sonho, sonhava que você beijava minha boca, era tão bom E ia deslizando no meu corpo e me deixando louco Era disso tudo, era seu sonho O que é que eu faço, se é você que eu me quero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não fico nenhum segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom Como era bom, amor, te ver sorrido Ah, que lindo, que lindo Quem quer você, vai enxerar pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Eu amo você, meu bem querer But you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay But you are not alone I am here with you Though you're far apart You're always in my heart You are not alone A gente não sabe se bebe, se chora ou se tem recaída Vem amores na vida que não são pra vida Um mês que eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Tem amores na vida Que não são pra vida Um mês que eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se você segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração É pra lascar o coração E eu vou estar fazendo ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos anos Nossos filhos Da nossa lua de merda O nosso casamento Como pude acreditar nesse Que agora estou sozinho Outra vez Vai ser difícil Me apaixonar de novo Ficar com o pé Surgar Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentir Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar E todos os nossos planos Nossos filhos Da nossa lua de merda O nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu dinamito E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Vai ser difícil Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa É surgar Só se eu Eu desempriagado Do que iludido Acreditar no amor Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Sempre assim Obrigado Eu desempriagado Eu desempriagado Tanto fim Tanto fim Tanto fim Tanto fim O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta pau E o meu coração E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu a honra De como aprender Te esquecer A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Você Oh, manda a boa Abença ao mal De ser velhado E cristiana O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta parda E não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu a honra De como aprender Te esquecer A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Você Foi Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Você Tu já doeu Mas hoje não vai mais Oi, tudo bem Que bom te ver Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver Cê vai ter que ficar E eu Vim acabar Com essa sua Pitinha de balada De balada E dá outro gozo Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar Vai namorar Comigo sim Vai namorar Namorar comigo sim E aí Se vai do que Vai do que Vai do que Vai do que Eu vim E eu vim Vim acabar Com essa sua Pitinha de balada De balada E dá outro gozo Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar Comigo sim Se reclama Cê vai casar Também Com comunhão De vez Seu coração É meu Vai namorar Comigo sim Se reclama Cê vai casar Também Com comunhão De vez Seu coração É meu Meu É seu Também Vai namorar Comigo sim Eu quero ouvir De vez Vai namorar Comigo sim Diz Com nós dois Não tem Não tem Se reclama Com comunhão De vez Seu coração É meu Meu É seu Também Vai namorar Comigo sim Vai comigo Com nós dois Se reclama Cê vai casar Também Com comunhão De vez Seu coração É meu Meu É seu Também Vai namorar Comigo sim Comigo sim Outras bocas Se desencarnando Coração quase Parou de Tão sofrer Meu refúgio Foi mesa De pá Pra tentar Solta a voz Bebê 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 E numa cadeira Garçom Foi mesa de bar Pra tentar Te esquecer Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Sentado Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida Da nada Deu o que? Deu o que? Oh, saudade Oh, saudade Ai, ei, ei Ai, ei, ei Ai, ei, ei Caçom, joga essa lata fora Ai, ei, ei Se liga na revolta E na superação Olha aqui pra mim Pra cair pra lá num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei Nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar É milagre aqui Ah, tá Que resolve sumir Tão pra Você só não levou essa cara Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou É com o eco e mais nada Passo álcool em mim Eu gasto uma caixa Mas me desinfetando Nem toda a dor é constante Nem toda a porta é pra sempre Na estante Nunca pensou em mim Nunca pensou em mim Nunca Nunca pensou em mim Só me deixou eco e mais nada Nunca pensou em mim Me prometeu Me prometeu vida toda E me deixou na metade Da estrada Mas esse sofrimento Mas esse sofrimento Tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E enche essa casa de imóveis Passo álcool em mim Na parede e no teto Eu gasto uma caixa Mas me desinfeto Nem toda a dor é constante Nem toda a porta é pra sempre Na estante Nem toda a dor é constante Nem toda a porta é pra sempre Na estante Se você não quer mais Se não tem mais sentimento Se esse amor já era Vou buscar minha paz no tempo Na saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não ligou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada nem vestígio de você Na minha vida Na minha vida Saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não ligou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada nem vestígio de você Na minha vida Na minha vida Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto campada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Eu quero ouvir vocês assim Vê! Quem? Eu não Eu penso não, mas falo sim Vem melhor que eu Vem pior que eu Vem pior que eu Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Cada um com seus problemas Não é mesmo? Primeiro que eu lê devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descorda sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Descorda sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Valeu, Cadascão, Tri Maiara Cadê que é namorado de Frutzeu, Maiara? Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Nem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como ter essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Não era amor Era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como ter essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Como é que pode a gente ser tão parecido Tão iguais quase dois bons amigos Como é que pode agora tá claro pra mim Que os melhores amores começam assim Daqueles que arrepiam a gente E quando o beijo é diferente Fica tentando disfarçar E é desse jeito que a gente tá Quem de nós dois vai assumir que tá amando? Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta? Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que tá amando? Quem de nós dois que vai falar primeiro que é namoro? Que vai contar pro povo? Solta o corração Como é que pode a gente ser tão parecido Tão iguais quase dois bons amigos Como é que pode agora tá claro pra mim Que os melhores amores começam assim Daqueles que arrepiam a gente E quando o beijo é diferente Fica tentando disfarçar E é desse jeito que a gente tá Quem de nós dois vai assumir que tá amando? Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta? Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta? Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta? Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Que vai contar pro povo? O que vai contar pro povo? Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três e agora O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar E dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais De esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Amor Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Quem sabe esse refrão canta do fundo da alma agora bem alto assim ó E o que? Eu não vou buscar esse amor do mar Sem suas mãos Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você E vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou assim ó Ontem Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu De jeito de quem está feliz De quem está de bem pra vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda pode contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você Ainda tá fi Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você E o que? Tô fazendo falta Vê se vocês conhecem essa aqui agora Tô fazendo falta A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão Tu canta todas em mim A noite cai A chuva atrás O medo e a pressão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma o meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria Felicidade o mar que nera Queria sempre essa alegria Viver Quem sabe canta aí Lontona é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal Lontona é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Eu sabia Eu sabia Diz que vai dormir cedo Que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Saíra falsa E mentirosa Só falta eu te encontrar Um book rosa Se a cara maquiada Não me engana Por isso era Foda Bandida Traída Falsa E mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada Não me engana Por isso era Foda Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Simbora Goiânia Eu sabia Eu sabia Quando as mal é demais O santo desconfi Eu sabia Diz que vai dormir cedo Que puramente Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traída Falsa E mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era Foda Bandida Traída Falsa E mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era Foda Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Te ama Quem gostou faz barulho aí Passageiro como a chuva é o seu amor Janeiro Janeiro Em janeiros Nada mudou Ainda estou aqui Pedindo pra existir em você Se eu contar ninguém acredita Se brincar até Deus duvida Mas eu não A verdade que seja dita Minha vida vai ser sua vida E então Oh 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 Tem dias que vai mais Mas eu sei que vai parar de chover No nosso olhar No nosso olhar Você percebe Mas não sente A chuva é passageira Eu sou pra sempre Oh 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 Tem dias que vai mais Mas eu sei que vai parar de chover No nosso olhar Você percebe Mas não sente A chuva é passageira Eu sou pra sempre Passageiro como a chuva é o seu amor Janeiro Janeiro Em janeiro Nada mudou Ainda estou aqui Pedindo pra existir em você Se eu contar ninguém acredita Se brincar até Deus duvida Mas eu não A verdade que seja dita Minha vida vai ser sua vida E então Oh 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 Tem dias que vai mais Mas eu sei que vai parar de chover No nosso olhar Você percebe Mas não sente A chuva é passageira Eu sou pra sempre Eu sou pra sempre Oh 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 Tem dias que vai mais Mas eu sei que vai parar de chover No nosso olhar Você percebe Mas não sente A chuva é passageira Eu sou pra sempre Bora cantar mais uma Essa eu postei agora Alô Tendelzinho Cadê você? Te amo gato É só um trago Trago a garrafa De cerveja Fica sozinho Na mesa Eu quero beber Chorar por ela Garçom A minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei mais nada Faz com que eu esqueça Os olhos Os lábios Daquela mulher Garçom Ela saiu de vez Da minha vida Agora eu busco Busco uma saída Minha história De amor Acabe Desculpa Garçom Garçom Se eu ficar muito chato E deram algum vexame Pega toda a minha cerveja E derrame Faz o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza Do meu coração E esse angústia É uma bebida Misturada e batida Com uma solitão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Dependo por mulher Os braves da cidade Os braves da cidade Garçom Garçom Ela saiu de vez Da minha vida Agora eu busco Outra saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom Se eu ficar muito chato E deram algum vexame Pega toda a minha cerveja Derrame Faz o que ela fez Faz o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza Derrama a tristeza Do meu coração E essa angústia E essa angústia É uma bebida E misturada e batida Com uma solitão Derrama a poêmia Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um Vão pra cima da rua toda O clothes do peito O catorcede Vai embora Compre sua cute Ali Por favor Não deixe outra boca para me acessar Respeira o rosto do meu coração Que ainda não desculpeiro É só de imaginar você E nas unidades que sobraram você Virando o olho pra tu não olhar É melhor nem pensar Vamos pra cima! Eu não tô ganhando E a dor não deixa eu ser E a dor não deixa eu ser E a dor não deixa eu ser Esse lado pra ficar bonito Eu não tô ganhando E a dor não deixa eu ser E a dor não deixa eu ser É só de imaginar você E nas preliminares do sofá Você virando o olho pra tu não olhar É melhor nem pensar É que eu não tô ganhando E algo destruído Deixa eu ser Deixa eu ser E a dor não deixa eu ser E a dor não deixa eu ser Ai bebê Ai bebê É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo E a dor não deixa eu ser E a dor não deixa eu ser De lá, é que eu não tô querendo Deixa eu ver o meu coração De esquecer mais um pouquinho Deixa eu ver o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeito o nosso fio Quem gostou da bola na porta Dá um abraço e me mande um abraço Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Existem tantas páginas dessa história A paz Não vem, não vem Vem, vem, vem Se você é capaz de me esquecer Nossa, amor, não acabou E eu lhe contigo mais Vou te fazer lembrar de tudo Que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz Eu amo BH, bebê Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Depois de tanto tempo Se você é capaz Se você é capaz Será que você é capaz Será que você é capaz Se você é capaz Por um bar Acabar em cada parede Se você é capaz Deixa o lado direito Pra cima, vai, vai Se você é capaz Não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz 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 De me esquecer Se você é capaz Se você é capaz Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz Se você é capaz Galera das arquibancadas Se você é capaz De me esquecer De me esquecer De me esquecer De me esquecer Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Parar A esperança que seja criança Mais forte! A esperança de ser campeão 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 Mas o tempo cercou minha estrada E o processo me dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Tô apertando aqui na escada Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou vindo O que? O que? O que? O que? O que? O que? Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente o sininho do demais Não tenho nenhuma conta Se você for adotar Se você for adotar Eu tô adotada Aqui no Caldas Caltra aqui, o maior evento do Brasil, a gente não pode deixar de tocar uns modão, não é não, gente? Do outro lado da cidade tem uma rapariga, vai. Hoje vou voltar de manhã, me espera, sei que ela vai brigar comigo, hoje o meu astral não tá com nada, vou tomar cerveja com os amigos, ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado, quando ela me abraça e me beija, meu coração está doendo. Só quem já sofreu de amor, canta comigo vocês, vai. Do outro lado da cidade tem uma rapariga, vai. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom amante. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse baranço, vou ter que fazer só uma deles, porque não acho certo ser safado. Quem gostou na moral, bota a mão pra cima e bate palma, calda! Eu vou trocar meu celular, bota a mão pra cima e bate palma, calda a mão pra cima e bate palma, calda a mão pra cima e bate palma, calda a mão pra cima e bate palma. Eu vou trocar meu celular, calda a mão pra cima e bate palma, calda a mão pra cima e bate palma. Eu vou trocar meu celular, calda a mão pra cima e bate palma, calda a mão pra cima e bate palma. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão, calda a mão pra cima e bate palma. Calda a mão pra cima e bate palma com calma, calda a mão pra cima e bate palma. Veja na luta do Rio, galera de Minas, sul, Goiás, galera de Pires do Rio, Goiás, calda a mão pra cima e bate palma. Luna quer tijolão, que só manda mensagem Faz ligação se eu me paro Faz um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um dia Me mata não, essa internet virou arma Na sua mão, só vocês Eu vou trocar meu Se eu ver mais um vídeo seu Certeza que a minha vida vai dar por um tris Me mata não, essa internet virou arma Na sua mão Me mata não, essa internet virou arma É a sua mão Muito obrigado, gente Olha pra você, depois me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela toa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Você não suporta ver uma foto minha Na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Olha só Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Dessa minha história Eu dava um livro É só beber que eu esqueço Prometido E se quero um conselho Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um córre Eu me afoguei Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Dava um livro É só beber Que eu esqueço Prometido E se quero um conselho Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um córre Eu me afoguei Vai que beberes É pra cada vez Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água Não diga dessa água Nunca beberes Vai que beberes Vai que beberes Era pra ser um córre Eu me afoguei O embaixador falando de amor Bebê Ai Seis de junho tem Muteco Fortaleza Ei Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrado Tá quebrando cabeça Muita Ei Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu medo Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite o embaixador Bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Valeu Valeu A cidade inteira Pra pensar Não pra que tu não Pra sair com as amigas Tomara que saia Dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Sem ninguém do seu lado E se engana Não pra que tu não 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 Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Não vai achar um novo amor Não vai achar um novo amor Me apaixonaram e fui eu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia, ligando de volta Pra quem não merecia O que que eu preciso? Simples, preciso de um copo, cigarro, pigarro Queria também, era aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração pra naqueles dias inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu E doeu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia, ligando de volta Pra quem não merecia Preciso de um copo, cigarro, pigarro, queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Já cai pra lá num quarto, nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação, cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar, vai me largar aqui Ah tá, que resolve sumir, então tá Você só não levou essa casa porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer no resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desenfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Um dia, duas caixas de cerveja Uma semana, três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vale Em um ano, meu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída pra saideira E se eu parasse de beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar uma tia cheia Se eu parasse de beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar uma tia cheia Um dia, duas caixas de cerveja Uma semana, três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vale Em um ano, meu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída pra saideira E se eu parasse de beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar uma tia cheia Se eu parasse de beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar uma tia cheia Se eu parasse de beber, eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando penha Vou vender lata vazia pra comprar uma tia cheia Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca, era tão bom E a deslizando do meu corpo E me deixando louco É a deslizando do seu sonho O que é que eu faço? Se é você que eu venho Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não fico nenhum segundo Sem teu amor fico perdido Como era bom Amor te ver sorrido Ah, que lindo, que lindo E quer você A encheu pra vida inteira Te carinha, a minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Mas eu amo você Se eu me querer But you are not alone For I am here with you Though you're far away I am here to stay But you are not alone But I am here with you Don't you're far apart You're always in my heart You are not alone A gente não sabe se bebe Se chora Ou se tem recaída Vem amores da vida Que não são pra vida Um mês que eu e você Somos a prova vida Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Ai Fernandes Tem amores da vida Que não são pra vida Um mês que eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou O nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o arco Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É pra lascar o coração Que eu tô bebendo Eu tô bebendo Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos anos Nossos filhos Tá nessa lua de merda O nosso casamento Como pude acreditar nesse Que agora estou sozinho Outra vez Quero ouvir Ficar com o pé Sugar Antes embriagado Do que brudido Acreditar no amor Já não faz mais sentir Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar E todos os nossos planos Nossos filhos Tá nessa lua de merda O nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu casamento Que agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa Antes embriagado Do que brudido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio E o coração vazio Só vazio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa E a culpa é sua Do que brudido Acreditar no amor Acreditar no amor Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Sempre assim Obrigado Obrigado Já doeu Tanto Fim Tanto Fim Tanto Fim Tanto Fim Tanto Fim O nosso amor O coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra Tanto Fim Tanto Fim Tanto Fim Tanto Fim E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a honra De como aprender De esquecer Você me deu a honra A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número da minha vida Se tem de dizer Mas eu já superei Você Foi Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número da minha vida Se tem de dizer Mas eu já superei Você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Oi tudo bem Que bom te ver Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver Você vai ter que ficar Se vai E eu Vim acabar Com essa sua Pitinha de balada De balada E dá outro Doce pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar Vai namorar Comigo sim Sim Não tem Vai namorar Comigo sim Se reclama Você vai caçar Com o comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar Comigo sim Se vai Se vai O que Vai O que Vai O que Eu Vim Eu Vim E eu Vim acabar Com essa Sua Pitinha de balada De balada E dá Outro Doce pra Essa sua Boca de ressaca Vai namorar Comigo sim Se reclama Você vai Casar Também O comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu Vai namorar Comigo sim Igual Mais dois Igual Mais dois Se reclama Você vai Casar Também O comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu Também Vai namorar Comigo sim Eu quero Ouvir de boa Vai namorar Comigo sim Diz Com nós dois Não tem Não tem Se reclama Com o comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu Também Vai namorar Comigo sim Vai comigo Mais dois Se reclama Você vai Casar Também O comunhão de vez Seu coração é meu Meu é seu Também Vai namorar Comigo sim É Júnior CD É Júnior CD Se desencarnando Coração quase parou De tão sofrer Meu refúgio foi mesa de pá Pra tentar Solta a voz Vem 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 E numa cadeira De aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Lá chega eu te ver Esqueci nada Nada Naquela hora Até ver o seu nome Esquito na lata O que? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joguem essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Pela nada de mim atender Outras loucas foi desencarnando Coração quase parou De tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de pá Pra tentar te esquecer Ei, ei Sentado Ai, ai Cada copo americano Enganava o meu sofrimento Lá chega eu te ver Esqueci nada Nada Até ver o seu nome Esquito na lata E numa cadeira De aço Enferrujada e bebendo Achei que eu te ver Esqueci nada Esqueci nada Nada Na cara Até ver o seu nome Esqueci nada Escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu o que? Oh, saudade Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joguem essa lata fora Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tê uma saudade Tê uma saudade Tê-la agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joguem essa lata fora Se liga na revolta E na superação Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá Num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei Nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso Do seu coração Já dá pra parar Pra me largar aqui Ah, tá Que resolve sumir Tanta Você só não levou Essa casa Porque não dava Pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou Eco e mais nada Me prometeu Vida toda E me deixou Na metade Da estrada Ah, 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 ah Mas se esse Sofrimento Tem dia Hora e minuto contado Eu vou sofrer O resto desse dia Porque tudo serve De aprendizado Amanhã Eu levanto do chão E encho essa casa De móveis Passo álcool em mim Na parede E no teto Eu gasto uma caixa Mas me desinfeto Em toda dor É constante Em toda porta É pra sempre Na estante Nem toda dor É constante Nem toda Porta É pra sempre Na estante Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou Eco e mais nada Me prometeu Vida toda E me deixou Na metade Da estrada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mas esse sofrimento Tem dia Hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E enjo essa casa de móveis Faço álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Se você não quer mais Se não tem mais sentimento Se esse amor já era Vou buscar minha paz no tempo A saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei Nadei, morri na praia Aaaaaaaaa siamo O nosso amor não vingou E eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome, não vai sobrar nada nem vestígio de você na minha vida Saudade é só que sim, madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais, eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso, mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais, nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou, eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone, nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada nem vestígio de você na minha vida Na minha vida Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu sou meu, nem conheço ela, mas me sinto calvada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Eu quero ouvir vocês assim, vem Quem? Eu não Eu sou meu, nem conheço ela, mas me sinto calvada Eu sou meu, nem conheço ela, mas me sinto calvada Eu sou meu, nem conheço ela, mas me sinto calvada Eu sou meu, nem conheço ela, mas me sinto calvada Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Valeu, Cadascão, Tri! Mayara! Você até quer namorar de Fruzão, Mayara! Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Eu disse que quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Tão iguais quase dois bons amigos Como é que pode agora tá claro pra mim Que os melhores amores no net são assim Daqueles que arrepiam a gente Quem de nós dois vai assumir que não é amor, quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta Que o resto não é amor, quem de nós dois vai assumir que não é amor, quem de nós dois vai falar primeiro que é namoro Que vai contar pro povo Solta um descanto Solta com razão E quando o beijo é diferente, fica tentando disfarçar E é desse jeito que a gente tá Quem de nós dois vai assumir que tá amando? Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta? Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Quem de nós dois que vai falar primeiro que é namoro? Quem vai contar pro povo? Quem de nós dois vai assumir que tá amando? Quem de nós dois vai assumir que tá sentindo falta? Que o resto não tem graça Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Quem de nós dois que vai falar primeiro que é namoro? Quem vai contar pro povo? Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Quem de nós dois vai assumir que não é rolo? Que vai contar pro povo? Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três e agora O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Feche os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Quem sabe esse refrão canta do fundo da alma agora Bem alto assim ó E o que? Eu não vou buscar o amor sem você Eu não vou buscar o amor sem suas mãos Sem suas mãos sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor sem você E vem me tirar da solidão E vem me tirar da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou assim ó Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia Parecia até que nada aconteceu Seito de quem está feliz De quem está de bem pra vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Que ainda pode contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está firme Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você E o que? Tô fazendo falta Vê se vocês conhecem essa aqui agora Tô fazendo falta A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão Tu canta todas, hein? A noite cai, a chuva traz O medo e a pressão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma o meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo tem essa paixão Mas pelo fogo tem essa paixão A primavera acalmaria Felicidade o mar que me era Queria sempre essa alegria Viver-se quem sabe Canta aí Lontona é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Lontona é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Eu dormi cedo que pura mentira Eu sabia que as ligações de amigas não eram da mais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, raíra falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda bandida Raíra falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eu sabe Quando as mal é demais o santo desconfi Eu sabe Diz que vai dormir cedo que pura mentira Eu sabia Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, raíra falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda bandida Pra ir na falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Te ama Quem gostou faz barulho aí Passageiro como a chuva é o seu amor Janeiros e janeiros Janeiros e janeiros nada mudou Ainda estou aqui Pedindo pra existir em você Se eu contar ninguém acredita Se brincar até Deus duvida Mas eu não A verdade que seja dita Minha vida vai ser sua vida Minha vida vai ser sua vida E então Tem dias que vai mais Mas eu sei que vai parar de chover No nosso olhar Você percebe mas não sente A chuva é passageira Eu sou pra sempre Passageiro 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 Como a chuva é o seu amor Janeiro Janeiro e janeiros Janeiro e janeiros nada mudou Ainda estou aqui Pedindo pra existir em você Se eu contar Se eu contar ninguém acredita Se brincar até Deus duvida Mas eu não A verdade que seja dita Minha vida vai ser sua vida E então Tem dias que vai mais Onde Mas eu sei que vai parar de chover No nosso olhar Você percebe mas não sente A chuva é passageira Eu sou pra sempre Tem dias que vai mais, mas eu sei que vai parar de chover No nosso olhar, você percebe mas não sente A chuva é passageira, eu sou pra sempre Essa eu postei agora Alô, tem Deusinho, cadê você? Te amo, gato É só um trago, eu trago a gata Pá de cerveja, fica sozinho Nessa mesa, eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Na minha vida agora eu busco, busco uma saída Minha história de amor acaba em soltar Garçom, se eu ficar muito chato e deram algum vexame Pega toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E esse angústia é uma bebida Misturada e batida com uma solitão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Dependo por mulher Os brares da cidade Os brares da cidade Garçom, ela saiu de vez Na minha vida agora eu busco Outra saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e deram algum vexame Pega toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida E misturada e batida com uma solitão Derrama a poêmia, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Bebendo por mulher Nos bares da cidade Sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um Vamos pra cima da rua toda Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vem! Vou ir embora Cobra, picha, picha Por favor Não beija outra boca Na minha atenção Escreva o mundo do meu coração Que ainda não te superou É só de imaginar você Imagem limitares E só pra você Virando o olho pra o meu coração É melhor nem pensar Vamos pra cima! Eu tô querendo Deixa eu ver o meu coração E deixa! Deixa eu ver o meu coração Esse lado pra ficar bonito Eu tô querendo Deixa eu ver o meu coração Respeito Respeito Não estou bem É Cadê logo em cima? É só de imaginar você E nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra o meu coração Virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Que algo destruí Deixa eu ver o meu coração Não tô querendo Não tô querendo Que algo destruí Deixa eu ver o meu coração Deixa eu ver o meu coração Atenção! Solta a cara aqui, ó! Ai, bebê! Deixa eu ver o meu coração Não tô querendo E deixa perdão E nos usa o coração de esquecer Mais um pouquinho Respeito não subir Quem dá camisa, bota a mãozinha pra cima Quem não vai trabalhar amanhã, bota a mãozinha pra cima Quem aqui não tá nem aí pra porra nenhuma Bota a mão pra cima De lá pra cá De lá é que eu não tô querendo Não vou destruir E deixa perdão E nos usa o coração de esquecer Mais um pouquinho Respeito não subir E não vou destruir Deixa perdão E nos usa o coração de esquecer Mais um pouquinho Respeito não subir Que é E aí Quem gostou da bola na porta, eu vou pra cima e vou te mandar. Quem gostou da bola na porta, eu vou pra cima e 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 vou pra cima. Quem gostou da bola na porta, eu vou pra cima e 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 vou pra Se você é capaz Eu amo BH, bebê Você quer amar Seria povardia E ir embora sem dizer por quê Desistem tantas páginas dessa história Pra escrever Não venha a inventar o que acabar Depois de tantos tempos, meu esforço vai deixar No ar, será que pensa que a gente acima Vou virar o bar, a cara e a parede Esse lado direito, pra cima, vai, vai! O nome acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Até a luz atrás E me esquecer O nome acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Até a luz atrás Até a luz atrás Até a luz atrás Galera das arquibancadas lá em cima De me esquecer De me esquecer De me esquecer De me esquecer Vou correndo e não posso Mais forte Mais forte De me esquecer De me esquecer Mas o tempo Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço O tempo dominou Minhas listas se escureceram E o final da corrida E o final da corrida chegou De me esquecer 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 Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Alô, safoneiro Vem cá, vem cá tocar mais uma, mais um modão Prepara, viu? É que no Caldas Caltra aqui Maior evento do Brasil A gente não pode deixar de tocar uns modão não, né não, gente? Do outro lado da cidade tem uma rapariga, vai Hoje vou voltar de mar, me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo, vocês, vai Do outro lado da cidade tem uma rapariga, vai Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Quem gostou da moral, bota a mão pra cima e bate palma, Calda! A outra diz que sou um bom amante Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí